A reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Pública de Patos de Minas aconteceu nesta terça-feira. O CONCEP tem sido importante aliado para os órgãos de segurança pública. Na oportunidade, os membros discutiram ações para doar equipamentos para as polícias civil e militar e para o presídio Sebastião Satiro. Criado com o intuito de trabalhar em função do bem comum, o CONCEP, Conselho Comunitário de Segurança Pública, tem por objetivos mobilizar e congregar forças da comunidade para a discussão de problemas locais da segurança pública. Em Patos de Minas, mensalmente, os membros se reúnem para discutir e buscar soluções na área de segurança. O CONCEP é nosso aliado e ele vem e a gente participa e pede o apoio da sociedade para estar auxiliando o CONCEP, que consequentemente ele auxilia as corporações de segurança pública aumentando a nossa segurança na unidade. Na pauta da última reunião, um dos assuntos discutidos foi o problema da poluição sonora e a implantação da Patrulha do Sossego, que em breve deverá começar a agir na cidade. A Patrulha do Sossego, muita gente pode até pensar que nós esquecemos, não. Nós estamos elaborando uma grande reunião, dessa vez com o juiz, o promotor, primeira vez que o juiz vai participar com todas as autoridades aqui de Patos, para definitivamente a gente resolver isso aí. Além de assuntos relacionados à questão de segurança pública, foram analisados durante a reunião pedidos para aquisição de computadores para a Polícia Civil e aparelhos GPS para equipar viaturas da Patrulha Rural. Nós passamos uma crise um pouco ruim, mas já estamos, graças a Deus, com a credibilidade que nós temos, estamos já nos levantando bem e já está dando para fazer algumas coisas aí, e ajudar mais a comunidade aqui, né, o pessoal da Polícia Civil, militar, presídio, corpo bombeiro. E nós vamos fazer o possível. O diretor do presídio, Sebastião Satiro, fez pedido para aquisição de equipamentos complementares para monitoramento do local e coibir ações como a tentativa de jogar pelos muros objetos como celulares e drogas, como aconteceu recentemente. A aquisição desse equipamento por parte do Conselho, ele vai nos auxiliar em estar complementando o nosso monitoramento. já foi inaugurado recentemente, então esse equipamento vai fortalecer a nossa segurança da unidade prisional e no entorno lá da unidade que vem acontecendo essas ameaças externas, drogas e celulares arremessados.